Chegamos ao dia 3, sabedoria do dia. Querer é poder, mas é verdade. Dia favorável para todos os signos. Devemos criar novos projetos e elaborar novas estratégias. Aproveite e faça um escaldapé com hortelã e pinho. Ai, que delícia! Para dar mais energia e confiança à sua vida. A numerologia hoje é 9. É um dia bom para estudos, palestras, concentração. Medite hoje para que as soluções necessárias venham para a sua vida. A cor indicada é a branca. Aroma, pinho. Anjo do dia, 71, que é o A-I-A-I-E-L. Significado, Deus, mestre do universo. Horário das 23h20 às 23h40. O salme é o 108. Cristal é o quarto sulímpico, adoro. Banho para hoje, alecrim. Profissão do dia, juiz de menores. Santo do dia, Santa Genoveva. Curiosidade, cerimônia da corça chamada Dança de Corsa. Das Mulheres dos Índios Puegros. Dedicado ao aumento da fertilidade. Número 11. Harmonize sua casa com um vaso decorado com louro para tirar tudo que tem de energia ruim e trazer din-din. Decreto. Eu sou aquilo que posso. Poder, poder, poder. Força, pessoal!